Oi gente, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom com as suas crianças? Tudo bom com as crianças da sua igreja, da sua escola? Olha, é muito bom estar aqui hoje com vocês mais uma vez. E eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que está bem alto, né? Que é a ideologia de gênero. Infelizmente, nós temos aí vivido dias conflitantes com esse tema, porque a escola ensina uma coisa, a igreja ensina outra. Na nossa casa, a gente aprende, dependendo da base que você tiver, você aprende da maneira correta. E eu creio que boa parte das pessoas são a favor, independente de serem evangélicos ou não, dos princípios básicos, né? Homem, mulher, família. E foi assim que Deus fez, isso é tão perfeito, é tão lindo. Mas infelizmente, nós temos esbarrado com essas situações, né? Esses ensinos contrários à palavra de Deus. Então, eu preguei numa igreja, um dia desses, sobre esse tema. E eu montei uns slides, algumas coisas assim que Deus me direcionou. E eu acho que é tão legal compartilhar com vocês. Até me pediram para que eu colocasse no canal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar bem rapidinho, porque não dá tempo de fazer uma pregação aqui no canal. E vou disponibilizar também esses slides na minha página do Facebook. Então, você entra no álbum, você pode baixar as imagens e usar na sua aula, na sua escola, na sua igreja, onde você quiser. Por que eu uso slides? Porque, assim, eu prego em muitas igrejas. Então, eu não tenho condições de armazenar tanto material visual em casa. Eu tenho alguns, mas, assim, é difícil, né? Eu tenho que ter um cômodo só para isso. E, infelizmente, eu não tenho como armazenar tanta coisa, tanto material. E, por isso, eu recorro bastante às imagens digitais, né? Às coisas digitais. Até porque é tecnologia. Toda igreja tem data show, tem TVs grandes. E, quando a igreja também é muito grande, até facilita a questão de você ter as imagens no data show. Porque todos conseguem ver. E hoje, eu vou falar sobre isso. Vou mostrar os slides. Depois, eu disponibilizo na minha página do Facebook para você poder baixar. Para você poder salvar, né? Do seu material aí. E o versículo que eu sempre me baseio para falar sobre a ideologia, está lá em Colossenses 1,16. Que diz, Porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, eu sei que tem muita criança me assistindo. Eu vou falar como se fosse para as crianças, tá, tia? Crianças, Deus criou todas as coisas. Deus é tão perfeito, tão inteligente, tão maravilhoso. Que Ele criou tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Deus criou a mim, criou a você. Criou os animais, criou tudo. E Ele fez tudo isso de forma, assim, bem rápida. Seis dias Ele criou o mundo e no sétimo dia Ele descansou desse trabalho maravilhoso. E que não foi pesado, sabe por quê? Porque Ele criou ao som da sua voz. Ele falava e as coisas existiam, surgiam. Deus é muito poderoso, é muito maravilhoso. E aí, você sabe as coisas que Deus criou? Muitas, muitas. E a melhor forma de nós sabermos disso é falando primeiro sobre a criação. A criação, né? No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Ele separou o dia e a noite. Então, o período mais escuro, Ele chamou de noite. O período mais claro, Ele chamou de dia. No segundo dia, Ele separou a água do céu. Ele separou a água do céu. Olha que coisa poderosa. Então, Ele deu esse espaço que nós temos, o espaço onde nós vivemos, que é na terra, e o céu, que é bem distante. E Deus também fez isso no segundo dia. No terceiro dia, Ele formou a terra seca. Olha que linda. As águas. Ele formou a terra seca entre as águas. E Ele chamou essa separação de mar. Sabia? Deus fez isso no terceiro dia. E na terra, Ele fez crescer árvores com frutos. Você gosta de fruta? Eu amo fruta. Quem criou? Deus. E Ele criou também vegetais, verduras. Tudo isso muito bom para o nosso crescimento. Isso foi no terceiro dia, crianças. No quarto dia, Deus embelezou o mundo. Sabe o que Ele fez? Ele colocou o sol e a lua e as estrelas lá no céu. O sol para iluminar durante o dia. A lua para iluminar a noite. E as estrelinhas brilhando juntinho com a lua de noite. Por isso que às vezes você olha para o céu e está aquele céu estrelado. Deus que criou, Deus que fez. Isso é lindo demais, gente. A criação de Deus. No quinto dia, Deus formou os animais. É, os animais. Aqueles que vivem na água. Os peixes, tubarão, baleia. Tudo que tem na água foi Deus que criou. E os que vivem no céu. Que são as aves. As aves que voam. E Deus criou isso no quinto dia. No sexto dia, sabe o que aconteceu? No sexto dia, o mundo estava pronto. Estava tudo lindo. Estava tudo maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Tudo novinho. Deus tinha acabado de fazer. Só que não tinha ninguém. Faltava alguém para poder desfrutar de toda essa beleza. De tudo isso que Deus fez. Faltava alguém. Então, no sexto dia, Deus criou o primeiro homem. Adão. E a primeira mulher, Eva. Isso ele fez no sexto dia. Dá uma olhadinha aqui na slide, olha. Então, ele criou o homem e a mulher. Para poder desfrutar de tudo que ele fez. E quando Deus criou o homem. Ele criou um pouco diferente, sabe? O homem, ele deu umas características. Que ele não deu para a mulher. Coisas mínimas. Assim, que só de olhar, você já percebe. Não precisa nem abrir a boca. Você já sabe quem é o homem. E você já sabe que é uma mulher. A diferença é bem grande. E eles foram os únicos seres humanos que Deus criou. Deus criou homem e mulher. Deus não criou nada fora disso. Deus não criou um terceiro tipo de ser humano. Deus criou dois tipos. Homem e mulher. Para quê? Para que eles se unissem, casassem, tivessem muitos filhinhos. Hoje, se você está aí vivo, se você nasceu, se você está sendo criado. É porque um homem e uma mulher resolveram formar uma família. Porque foi assim que Deus criou. Foi assim que Deus idealizou. Isso é maravilhoso. Então, quem chegar e falar coisa fora disso. Hum, não acredita não. Sabe por quê? Porque é mentira. E Deus, ele criou somente dois tipos de seres humanos para que eles se unissem. Então, quem falar que existe um terceiro tipo, um quarto tipo de ser, de sexo, o que for. Não acredita. Porque Deus, ele só fez dois tipos. E com um propósito de unir esses dois. E tem umas coisas que são bem simples, que você percebe. Sabe, quando você olha para um homem, quando você olha para uma mulher. O homem, ele criou mais forte. Você já reparou que o homem, ele carrega bujão de gás. Ele carrega saco de cimento. Olha, saco de cimento é coisa grande. O homem tem força para carregar. Bujão de gás, você já viu bujão de gás? Às vezes o papai, o titio, o vovô carregando. Pois é, Deus fez o homem com muita força. Para que ele pudesse carregar as coisas mais pesadas. E além de tudo, proteger a mulher. Entendeu? Deus fez também o homem com a voz mais grossa. Você já reparou como é que o homem fala? Boa noite, a paz do sangue, aquela voz grossa. Pois é, Deus fez isso com o homem. Para dar bastante diferença dele para a mulher. Sabe o que mais que Deus fez? O homem com as costas mais largas, sabe? O homem largo, aquele braço forte. Para quê? Para ele carregar peso. Para ele poder proteger. Para ele ser aquela figura que vai, sabe? Proteger a mulher. Proteger a criança. A figura masculina. E Deus fez o homem assim. Com essas diferenças mínimas. Tem outras. Tem muitas outras. Mas essa é o básico. É você olhar e perceber. Deus fez também a mulher. Deus fez a mulher com a voz mais fina. Se você fechar os olhos e falar no seu ouvido alguém de perto assim. Falar, oi, tudo bom? Com a voz fina você vai falar o quê? Ah, é uma mulher. Olha, a mamãe, a minha irmã, a minha sobrinha, a minha tia. É uma mulher. Deus fez a mulher assim. Diferente. Até na voz ela é muito diferente do homem. E Deus fez também as mulheres com a mão mais delicadinha. Você reparou que a mão da mulher, a mão da mamãe, ela é mais fininha do que a mão do papai? Mamãe, lava a louça, lava o banheiro, usa produto de limpeza. Mas a mão não fica grossa. Ela vai lá, passa um hidratantezinho. E daqui a pouco tá aquela mão massinha pra fazer carinho em você. A mão da mamãe, a mão da mulher, ela é mais delicadinha. Sabe o que mais? Deus fez a mulher com o coração sensível. Você já reparou que a mulher, ela ouve uma coisinha assim que entristece o coração. Ela já tá chorando. Ela já tá ali, sabe? Puxa vida. Ai, me chamaram de gordinha. Não tem essas coisas? Isso é coisa da mulher. Porque se você chegar num homem e falar assim, olha, você tá gordo. O homem vai rir da sua cara, não vai nem esquentar a cabeça. Mas a mulher não. A mulher, ela fica triste. E ela, sabe, tem um coração muito sensívelzinho. Aí, gente, a mulher, ela é tão sensível que ela é capaz até de sentir o que o filho sente. Isso é incrível. Eu vivo isso com a minha mãe até hoje, desde quando eu era criança. Às vezes, eu vou cantar em algum lugar. Aí, eu tô chegando. Quando minha mãe me liga, né? Eu moro em outra casa porque eu sou casada. Mas minha mãe sempre me liga. Então, minha mãe fala. Filha, tá tudo bem? Olha, eu tava orando por você, tá o horário. Deus me despertou. Eu senti que alguma coisa ia acontecer. E, realmente, muitas vezes, estava para acontecer alguma coisa de ruim. E Deus despertava a minha mãe. A mãe sentia e ela orava por mim. Sabe o que mais? A mãe, às vezes, você tá doentinha, tá com febre, tá com dor, alguma coisa. A mãe é capaz de sentir a sua dor e ela fica tão triste. Ela fica ali tentando te ajudar a fazer qualquer coisa para que você fique melhor. A mãe é sensível. A mulher é sensível. E Deus fez também a mulher com a capacidade de gerar. Você nunca vai conseguir ver na rua um homem grávido. Não vai. Você não vai encontrar um homem grávido esperando bebezinho de seis meses, nove meses. Nunca. Só a mulher é capaz disso. Deus fez a mulher com essa capacidade. Entendeu? Deus criou o homem e criou a mulher. E o propósito dele é que eles se unissem e que eles formassem uma família. Como é a sua família. Como é a minha família. A minha família é de tantas pessoas que a gente conhece na igreja, na escola, na vizinhança. Deus fez tudo perfeito. Não existe, sabe, nada de errado com aquilo que Deus fez. Tem até uma canção que eu costumo cantar para as crianças. E até se você quiser também aprender, é muito interessante. É assim, ó. Não existe erro na criação. Deus fez tudo certo em seu lugar. Não existe erro na criação. Ideologia maior não há. Aí você canta essa canção e você vai lembrar dessas diferenças que eu te falei. Tem muitas outras. Tem muitas outras diferenças. Você percebe que a mulher e o homem são muito diferentes um do outro. Os dois enxergam, os dois andam, os dois tem nariz, tem boca, tem olhinho, tem orelha. Mas tem umas coisas que são diferentes. No corpinho da mulher e no corpinho do homem. Então, fica ligado nisso. Não permita que ninguém diga para você que você pode ser uma outra coisa diferente daquilo que Deus te fez. Deus fez você assim. Você é lindo. Você é linda da maneira que você é. Porque foi Deus que te criou. E isso é maravilhoso. Tá bom? E essa foi a dica de hoje. Aí você pode encerrar, tias, com esse slide. Deus nos criou para que Ele pudesse morar dentro de nós. E para que nós vivêssemos de acordo com os planos dEle. Você pode abordar várias coisas depois disso. Falar sobre aquelas coisas que Deus não gosta. O pecado. E tantas outras coisas que entristecem a Deus. E que afastam o homem de Deus. E você sabia, criança, que quando você nasce uma menina e você fica chateada e você quer ser um menino. Você está errando. Sabe por quê? Deus criou você assim. Sabe? Ele não se agrada dessas mudanças. Sabe? De menino para menina ou de menina para menino. Não, não, não. Deus fez você assim. Você é lindo. Você é linda. Você é precioso do Senhor. Não existe erro na criação. Deus fez tudo certo em seu lugar. Não existe erro na criação. Ideologia maior não há. Não vamos inventar. Não há mudanças para fazer. Basta um espelho para te mostrar. Quanta beleza há em você. Deus fez assim. Deus fez assim. Mulher e homem até o fim. E nada mais. Deus não fez nada diferente disso. Você é bênção de Deus. Da maneira que você é. Da maneira que você foi criado. Gente, essa foi a dica de hoje. Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Pegar os slides, as imagens para os slides lá na minha página do Facebook. E usar aí na sua igreja. Usar a vontade. Que Deus fale através da sua boca. Que você seja a boca de Deus nessa geração. Meninos e meninas. Crianças. Deus fez vocês assim. Lindos e maravilhosos. Para a glória e para o louvor dele. Tá? Beijo, gente. Tchau. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.